O boletim do estádio desta semana recebe uma visita barra pesada. Corinthians Steam Rollers! Em 2011 eles venceram tudo o que tinham para vencer dentro de campo. Agora alguns atletas do Corinthians Steam Roller resolveram conhecer a futura Arena do Timão. Nossa, é impressionante você ver uma obra desse tamanho e saber que isso aqui vai ser a abertura da Copa de 2014. O que mais impressiona é as obras com muita avançada. Não consigo explicar assim, sabe? Trigo é o grande líder da equipe do Timão de futebol americano. Chegou na obra e já foi logo recebendo ordem. Calçar botas por aqui é obrigação. E foi aí que a dificuldade começou. Depois de muito suor, foi só caminhar um pouco na obra que a rapaziada já arrumou um novo reforço para o rolo compressor. Para batizar o responsável pelo departamento de segurança, um tapa nada amistoso. Dá a bola aí. E a pacada que ele deu aqui pode chamar a ambulância. Mas chega de conversa fiada e vamos usar o que interessa. Conhecer o palco da abertura da Copa do Mundo, pés praticamente afundados na lama. E isso ainda era só o começo. Faltam mais de 800 dias para a inauguração da tão esperada Casa do Timão. Mas o Corinthians Steamrollers não quis saber de esperar e já fez a sua estreia na arena. Primeiro um breve aquecimento. Estava tudo muito tranquilo. Mesmo assim, a presença de estranhos já chamava a atenção. Até que... Espera aí. Essa merece replay. A coisa ficou séria e começou a ganhar cara de jogo mesmo. Até sangrar valia a pena. É, isso é Corinthians, né? Se não for assim, não é Corinthians. Teve gente que saiu ilesa. O cornerback Palota fugiu da bagunça e deixou a obra limpinho. Os caras são muito machos para pular lá, porque não dá não. Nossa, muita lama, muita lama. E alguém tinha que lançar a bola, né? Que versão à parte, atuar. Se é que podemos chamar isso de atuação, na futura nena do Corinthians, entrou para a história do Corinthians Steamrollers. A gente, quando sonhou em montar um time de futebol americano, poucos acreditaram. Quando a gente sonhou em jogar na Fazendinha, poucos acreditaram. E nós já fizemos lá nossos jogos e ganhamos. Fomos campeão brasileiro e paulista. Por que não sonhar com o Corinthians Steamrollers aqui dentro da Arena Corinthians? E por que não sonhar com a maior jogo de futebol americano do mundo, que é a NFL, aqui?